Zapping da Semana Olha, pois bem, esta semana o zapping não fez muito zapping, se entrou-se aqui muito num tema que abriu a semana que foi o tema mais ansiado dos últimos meses, que foi o desconfinamento. Ah, claro, claro. E como seria de esperar, houve uma vasta cobertura dos mídia, em especial da CMTV, que saiu à rua para falar com as pessoas. Será que as pessoas já tinham saudades de ir a uma esplanada? Estavam imensas. Não havia a hora de abrir a esplanada, porque acho que demorou muito tempo. Para quem estava com imensas saudades, eu estava à espera de um riso mais natural e enérgico, não é? Será que, por exemplo, imagina, será um sítio docas, por exemplo. Será que nas docas estava com mais força? Aqui nas docas está muita gente, principalmente são os jovens que vêm até aqui. Jovens das docas? Olha! Sempre pensei que essa zona de bares, chustecas e esplanadas, fosse frequentada por uma alta mais sénior. Também, por acaso. E os jovens costumo vê-los aí na sombrinha de um jardim a jogar à chuteca. Portanto, a minha questão é, será que são mesmo jovens? Exatamente, são maioritariamente jovens, jovens, jovens. Jovens, pronto. Temos a dúvida esclarecida. Daqui não há dúvidas. Jóvens. Exatamente, dúvidas houvesse. Agora, o que é que a repórter da CMTV acha que nós todos queremos saber? É, Bart, tens uma ideia do que ela acha que nós queremos saber? Não faço ideia. Rui, algum palpite? Então, se estão quatro por esplanada. Seria isso, podia ser, podia ser. Estão a cumprir o distanciamento entre mesas? Se têm a máscara. As pessoas estão a usar máscara, exatamente. O limite máximo por causa. O que é que será? O que é que será? O que é que será? Não sei. Bebem cerveja e comem alguns aperitivos. Ah! Era isto, era isto. Ah, ok. Tudo menos isto. Tudo menos isto. Fiquei muito descansado. Não é? Eu estava aqui mortinho para saber o que é que consumia esta juventude. Mas, portanto, vamos continuar a nossa ronda. De seguida, uma visita rápida às esplanadas de Albufeira, onde havia uma motivação extra. Relativamente ao dia de hoje, é um dia especial, por isso que já referiu. É o dia em que reabrem as esplanadas e em que joga o Benfica. Ah! Lá está. Então, jogava o Benfica. As esplanadas é importante. Mas o Benfica? Como é que é o Benfica? Também aqui o repórter se focou na temática que ele acha que os portugueses querem ver comentado. E hoje acontece exatamente esta reabertura das esplanadas. Num dia de sol, o senhor está aí com o calçanito. Pois claro. Qual é que é a previsão deste senhor para o jogo do Benfica? Também havia aquela coisa do... Ah, saltámos aqui um... Ah, não saltámos nada. Desculpa. O que é que isso interessa de desconfinamento quando joga o maior? Se lhe assustou-se injusto e ele perguntou-lhe esta coisa logo a seguir e ele diz que ele está ali, não sei o quê, de calçanito, não é? Que infelizmente tem perdido adeptos. Na verdade, esta peça festuária não perdeu popularidade, que as pessoas continuam a usar o calçanito. Porque são calções, é isso? São calções? É um calção. É uma forma simpática de dizer que é de calções. É um calçanito, não é? Isto é que deixou de ser usado. É a expressão calçanito. Já ninguém lhe diz a expressão calçanito, não é? Não, por acaso não, acho que não é calçanito. Deve ser a prima ali do chinelito, me parece a expressão. Vai daí. Fiquei curioso e quis saber a resposta do senhor em relação a esta questão do calçanito. E hoje acontece exatamente esta reabertura das planadas. Num dia de sol, o senhor está aí com o calçanito. Então, ele diz a mesma coisa. Não, não, é o receber, é o som a seguir, não é? Sempre. Algarvio tem que estar desta maneira. É isto que o Algarve tem para dar às pessoas, é isto, é a simpatia. E é isso que procuramos todos em conjunto dar a satisfação a quem nos visita, que é Alfeira, que é o que todas as pessoas sabem que é a capital do turismo. Portanto, temos de estar em condições para os receber. Calçanito. Exatamente, tem que estar de calçanito, não é? Sempre que vou ao Algarveira, as pessoas recebem muito bem e sempre de calçanito. O próprio Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, quando recebem altas figuras do Estado de outros países, fazem de sempre de calçanito. O Havaio tem aqueles colares de flores, não é? Nós temos o calçanito, mas o desconfinamento não se fez sentir só nas planadas. Também os ginásios voltaram a receber os seus clientes. Vamos perguntar ao proprietário Henrique Oliveira como é que é estar de volta depois de três meses parado. Mais uma vez, bom dia. Voltar aos ginásios passado três meses, mais especificamente 81 dias. O proprietário do ginásio logo ali entrar a pé junto, não é? É que corrigiu o sensacionalismo do repórter. Três meses, não é bem assim. Foram 81 dias para ser mais de dados. Exatamente. Vamos lá dar a informação como deve ser. Três meses. Que estupidez. Não, foram 81 dias. Mas o repórter não se revê nesse rigor jornalístico. A nível monetário, não receberam, não tiveste lucros, neste caso, durante este período em que estiveram encerrados. Não tiveste. Aquela à vontade vinha. Olha lá. Não sei o quê. Não tiveste, pois não, não é? Se calhar são primos, tu não sabes. Já podem ser primos, não é? Mas ou então é por estar num ginásio, não é? Mas mais um bocado ele tinha feito a própria reportagem também em calçanito. Só não o fez porque o ginásio era em Matozinhos e não em Albufeira. Se fossem Albufeira era garantido. Pois, pois. Mas pode ter sido, que também estou aqui a ser mau, pode ter sido só um lapso, fruto do nervosismo do momento. Portanto, só tratou o entrevistado por tu, não é? Tipo, afinal de contas ele também... Lá está, como o Eber diz, podiam ser primos ou qualquer coisa. Exatamente, mas não é como para, por exemplo, imagina, ele jamais interromperia clientes do ginásio durante um treino que estão a pagar para o fazer, para fazer uma pergunta de Algebra, isto nunca faria. Vou tentar falar aqui com esta aluna, desculpa interromper aqui o teu treino, pergunto-te como é que é estares de volta ao ginásio depois de uma ausência de cerca de três meses. Interrompeu. Falei cedo mais. Sim. Mas há que vir o copo meio cheio. Ok, pelo menos já não disse que o ginásio está encerrado há três meses, mas sim há cerca de três meses. Pronto. Já ali mais rigor jornalístico. Resumindo, já fomos as planadas, as ginásios, a que outro sítio poderia a CMTV ir? O Rio. O Jardim. O Jardim, o que é que disse o outro? O Rio. O Rio. Perto. Alguma tentativa? Perto. Praia? Estamos aqui na Praia de Carcavelos, onde várias pessoas decidiram vir à praia. Pronto. Lá está, óbvio. A Praia de Carcavelos, onde várias pessoas decidiram vir à praia. A praia, este sítio sempre invadido por enchente de pessoas num dia útil de Abril. Sempre cheia à praia. Vamos lá ouvir então a pergunta. Vou perguntar aqui a esta senhora. Como, como é que, porquê é que decidiu hoje vir aqui então à praia? Isto não começou, já está confuso, não é? Mas a pergunta é... Vou botar aquela senhora. Vou botar aquela senhora. E depois não se percebe o quê? A pergunta é como é que é ou é porquê que é, não é? Mais objetividade. Vamos lá a uma segunda tentativa de pergunta. Bora lá. Este entrou ontem em vigor a segunda fase do plano de desconfinamento. Acredita que devia ser uma fase que devia ter chegado há mais tempo ou está tudo a correr como pensa? Hã? Está tudo a correr como pensa? Mas que ré de pergunta é esta? Acho que não é bem isto que eu queria perguntar. Até porque não daria jeito nenhum termos agora que desconfinar a meio de um ataque de um bando de mortos vivos pelas ruas. Caso elas estivessem a pensar no filme de zombis que vinha na noite anterior, não é? Portanto, o que ela está a pensar é muito vago. Para terminar, não nos podíamos despedir sem picar o ponto no desporto. O que é que ela respondeu? Hã? Pergunta-lhe, olha, tu falas português. Eu acho que a rapariga foi simpática e respondeu normalmente. Ok. Para terminar, não nos podíamos despedir sem picar o ponto no desporto. Claro. O nosso hábito ex, Jorge Jesus, voltou a destacar-se dos restantes. Porque a jogada do Otomendi toda ela é uma jogada trabalhada, não é? Trabalhada pela equipa e trabalhada durante a semana. As outras são situações que acontecem no jogo e por isso é que eu fiquei mais, entre aspas, chateado. Não, Jorge, vamos lá ver uma coisa. A palavra, quando metido entre aspas, não fica mais suave. Nem tão pouco é prática comum metê-lo entre aspas para expressar que estamos chateados. Porque se for essa a prática a adotar é preferível abrir-lhe as aspas quando o jogo começa e fechá-las só depois da conferência de imprensa após o jogo terminar, não é? Posto isto, é melhor ficarmos por aqui. Não vá ao Jorge Jesus mandar-me entre aspas. Entre aspas. Zapping da semana.